Questãozinha número 2 A proposição P ou Q Se então Q é uma tautologia Será que é? Vamos construir a tabela P, Q VV VF FV FF Beleza? Beleza Agora, ele não colocou parênteses Ele colocou um colchete Mas não tem problema Eu chego aqui e coloco o colchete Como se fosse o parênteses O ou O ou só é Só é falso Quando as duas são falsas Caso contrário, ele me dá o que? Verdadeiro Aí, o que ele quer que eu faça agora? Olha a direção da seta A seta, ela está saindo do colchete E indo para o Q de queijo Então, ela está saindo do colchete E indo para o Q de queijo Então, você vai ter que olhar essa tabela ao contrário Você vai ter que olhar daqui para lá Da direita para a esquerda Então, você vai ter que olhar assim Muito cuidado Você vai ter que olhar assim Então, eu tenho O P ou Q Indo uma seta para o Q Então, V com V Verdadeiro Por causa desse F aqui Ela não é uma tautologia Ela é uma contingência Por isso, o item está errado Olha como é perigoso Se você olha a tabela do jeito certo Olha só Do jeito certo, não Desculpa Não tem certo e errado, né? Você tem que olhar do jeito que a questão fala Mas se você olha a tabela Do jeito que a gente costuma olhar Da esquerda para a direita Do jeito que a gente costuma escrever Você ia olhar assim V com V V F com V V V com V V F com F É V também Se você olha daqui para cá Você vai estar fazendo isso aqui A seta vai estar indo do Q Para o colchete Que é P ou Q Nessa direção daqui Da esquerda para a direita Da esquerda para a direita Você teria aqui tudo verdadeiro Aí você ia marcar certo Você ia dizer que é uma tautologia Mas a questão Não quer que a seta saia do Q de queijo Para o colchete É ao contrário Ela quer que saia do colchete Para o Q Então a sua leitura da tabela Tem que ser da direita Para a esquerda E não da esquerda para a direita Se você trocar a ordem Você vai marcar o item certo E o gabarito é errado Tá bom? Então muito cuidado com isso Porque o sim então É o único conectivo Que eu tenho que me preocupar com a ordem É só você ver a direção Da onde ela está saindo E para onde ela está indo O que ele quer É que ela saia do colchete E vá para o Q de queijo Então ela vai sair do colchete E vai para o Q de queijo Vai sair do colchete Vai para o Q de queijo Isso aqui Não era o que ele estava pedindo Tá bom? Mas se eu faço Uma tabela disso aqui Isso vai dar uma tautologia Mas não é isso aqui Que ele está pedindo Tá bom? Beleza Obrigado.